. 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 eu deixei tudo lá dentro. O noite é coberar! Bora! É hoje! Vamos fazer uma lenteira do que a gente passou. Vamos fazer uma lenteira do que a gente passou. Vamos fazer uma lenteira do que a gente passou. Que momento lindo, mano. Jogando na arena, porra! Jogo bonito, jogo daora pra gente jogar. Vamos aí, mano. É isso o tempo todo. São dois jogos e eu não quero estender muito, não. Eu quero ver atitude pra caralho. E aí, sem vacilo, que esses caras irem pra frente, beleza? Bora, bora, bora! Eu acredito em cada um de vocês, rapaziada. Bora! Todo mundo junto, todo mundo junto, a gente chega. Se tiver todo mundo junto, querendo a meta coisa, a gente chega. Ninguém tem mais fome que a gente. Ninguém tem mais fome de vencer que a gente. Vamos aí! Eu desejo a vocês muito sucesso. Que nós possamos deixar tudo lá dentro. Porque não existe amanhã. Não existe depois. Eu tenho que chegar no meu chuveiro ali, no meu cantinho ali, quando terminar o jogo e falar Eu deixei tudo lá dentro. Eu fiz o meu melhor. Eu busquei. E hoje vamos colocar em prática pro lado Que é o nosso trabalho. Que a gente faz diariamente. Vamos fazer acontecer lá dentro, Senhor. Vamos, pela gente, pela nossa pavina. Vamos correr sem parar nessa pavina. É isso que vai fazer a diferença hoje. Vamos por Deus e Deus nos ama. Amém! Vamos! Vamos! Amém! Gente! Vamos! Obrigado. Sim, meu primeiro gol no Alias, já tinha jogado outra final do Brasileiro, mas infelizmente não consegui marcar e dessa vez saiu graças a Deus e estou muito feliz. Obrigado. Foi meu primeiro gol no Alias, uma emoção muito grande. Fiquei bem feliz, estou muito feliz. Então, eu conversei com meus amigos, eles falaram que na hora foi como um gol e eu fico muito feliz por ter ajudado o Palmeiras a ter evitado esse gol. Uma vitória linda, o time inteiro se entregou, foi uma vitória bem gostosa de se jogar. A gente sabia que não ia ser um jogo fácil, um jogo truncado. Vamos dar confiança para chegar 100% para outra final lá em BH. A gente vai ter que ir para caralho lá, porque não é pouco mais do que ele tinha. É sangue no olho, meu querido, lá. E se nós quiserem fazer aquele cara, é para caralho. Beleza? Vamos lá. Boa Natal! Boa Natal! Boa Natal! Boa Natal! Boa Natal! Boa Natal!